O IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, está promovendo o Encontro Estadual de Olericultura, destinado aos produtores rurais envolvidos com hortaliças em geral, sendo os grandes fornecedores para uma alimentação cada vez com mais qualidade na mesa dos cidadãos. A agricultura familiar é muito prestigiada nesse sentido, pois dos pequenos agricultores vem a maior parte dos alimentos na mesa dos brasileiros. Dois dias intensos, sendo o primeiro exclusivamente com técnicos no auditório do CREA, em Apucarana, tendo como anfitrião o engenheiro Jefferson Obiali. E o segundo dia de campo, no assentamento Dorselina Folador, em Arapongas, onde 93 famílias produzem de maneira planejada, em modelo de cooperativa, os produtos Campo Vivo. Palestrantes de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, entre outros, estarão contribuindo para mais conhecimento, produtividade, renda, com o grande objetivo de mais alimentos com qualidade e a bons preços. Parcerias importantes e patrocinadores, além da SEAB, DERAL, governo do Paraná, possibilitam este encontro. Conversamos com Renato Viana Gonçalves, gerente do IDR Paraná, que fala sobre o evento que colabora para maior qualidade e valorização na produção de alimentos nas regiões. Isso mesmo, o primeiro encontro estadual de olericultura sustentável, promovido pelo IDR Paraná, junto com a parceria do município de Apucarana e sistema FAEP Senar, ele se reveste de uma importância fundamental, que é a formação de técnicos na capacitação em olericultura. E Apucarana se destaca por ser uma cidade que é um entroncamento importante, que tem plenas possibilidades da olericultura se expandir. Temos aqui valores, recurso humano, temos apoio, temos parcerias, que pode concretizar isso dentro de um curto espaço de tempo. E a olericultura é uma atividade muito importante para a agricultura familiar. E sabemos que a região aqui tem um perfil de agricultores familiares. Então, estar sediando o evento não representa só fisicamente, é uma importância econômica, social, que se reveste a olericultura aqui para a região de Apucarana. Acreditamos, o IDR acredita que Apucarana em breve se tornará, vai passar aí de uma importância maior ainda na olericultura para o estado do Paraná. A olericultura é uma atividade intensa e ela pode proporcionar boas rendas, boas margens de lucro ao produtor familiar em pequenas áreas. Ou seja, é uma agricultura de alta densidade de renda. E o importante, o consumidor está ávido para consumir um produto de qualidade. E se nós propiciamos isso, um sistema de assistência técnica e extensão rural ao olericultor, a sociedade ganha com alimento de qualidade e ter a disposição de alimentos frescos aqui na região e, quiçá, para outras regiões do Paraná. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.